Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus. Vamos encostar na sabedoria tradicionada a palavra do Acenã, que me diz Hebreus 4, 12. Diz assim, Ora, a palavra de Deus é vida, é explicar, é mais importante que qualquer estado de Deus rumo, que penetra até o ponto de viver a alma e os espíritos juntos de Deus. E há que tradicionar o pensamento propósito do coração. Pegue a sua Bíblia, por favor, levanta a sua Bíblia. Quero ver todos com a Bíblia ocupada de dois rumos. Diga-se-me, é Jesus, é creio na palavra, é a palavra de Deus, é palavra ungida, é palavra poderosa, é palavra viva. Eu a recebo, ela será saneada no meu coração, ela irá gerar frutos. A 30, a 60 e a 101. Diga-se-me, eu estou aberto a palavra. E eu sei que depois desta mensagem, eu não serei a mesma pessoa. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Graças a Deus. Jesus, eu não serei, amém, o que eu digo. Amém ? Amém. a glória do Cristo, o nosso coração, todo o culto, todo o culto da nossa decisão, são dominados pela palavra de Deus. A gente se tornou de compromisso que a gente quer dizer, e no coração, todo o culto da nossa sociedade, a gente quer dizer que a gente conhece, o nosso controle, nosso 음 correlated com radical, toda a autoridade, e a gente quer dizer que a gente não está aí, a gente quer dizer que o nome da história, Então, quando você desfaz da palavra, e desfaz da palavra, e desfaz da palavra na qual foi feito, está operando pernicamente em voz e em voz de Deus. Então, quando você desfaz da palavra, e desfaz da palavra na qual foi feito, a palavra é de Deus, a palavra é como os sementes, pode ser ensinada no coração e ela vai pra um segundo, ela explica aَّ, ela opera, em voz de Jesus, ela opera a alma e caráter, ela opera a alma, a alma e a simblunga, ela opera gerando e desiderizando a fé, a certeza, a sensação dentro de cada um de nós. O que você tem que decidir a palavra não pela palavra de alma. A palavra de Deus. Uma vez que você decidir a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, imediatamente o seu filho está no teu coração. Você terá a sua terra boa, e ela também vai operar a sua mente. Ela faz o seu danço de africais. O danço de eternos. Quando rostrou o diário. Olha, amada, pronto o meu amigo disse, cansa lá de neve, não precisa sair de novo. Vamos chamar de Deus. Vamos chamar de Deus. Vamos chamar de dinheiro. Isso aí é do lugar. Outra família disse, aposto, o meu amigo é rico que tem que pagar. O meu amigo acabou que me comprou esse cara. O meu amigo acabou que me comprou esse cara. O meu amigo acabou que me comprou o dinheiro. E com o preço, a palavra me comprou o dinheiro. Quando recebeu a palavra de Deus, ela opera e diz a vida. O Senhor recebeu a profissão da palavra. Então, a igreja, a grande história do meu filho, sabe? A história foi alimentada pela palavra. Ele não tem um Deus. Eu disse que o diabo vai deixar de ensinar a díblia, e proclamar a díblia. A gente ainda para我不os milha. Eu não acho que viveu. Então, o homem disse que se 1100, tem que falar com o brasileiro. Então, ela vai dar uma coisa. E aí, você, você, eu vou te dar uma coisa. 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 Jesus nunca trouxe na Bíblia. Então Jesus escreveu uma coisa na Bíblia, porque ele não é só que ele não tem que dar essa dificuldade de Deus, a tradição. A única vez na Bíblia que Deus escreveu, 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 que Deus escreveu no livro da Bíblia, mas porém não escreveu todos os livros da Bíblia. Toda a instituição está inspirada por Deus, no último, para que aposte? Para entrar no mundo. Para aprender, para aprender, para conversar, mas o mais importante para educar as formas escritas. Seis palavras, ninguém tem educação. Se é a palavra, não é a palavra de Bíblia. Se é a palavra, não é a palavra de Bíblia. Se não for mais uma palavra que a Bíblia é a palavra de Bíblia. Se não for mais uma palavra de Bíblia. Se não for mais uma palavra de Bíblia, são os maiores que a Bíblia. Eu não quero agradecer a Deus, porque Jesus escreveu uma palavra que a Bíblia tomou de Bíblia. E agora, agora eu sei, por isso que Paul e a pressionada em Cristo, vai ter que definir a cruz do que isso faz a graça de consciência crítica em língua, e da ordem rádio, no peito político de Deus, iluminados no sódio do ódio coração para... ...a verdadeira. Mas eu sei o que é que ele tem a dizer, são os órgãos pintuados em meu coração por mim não. Não é possível que eu percentei uma maneira que os outros. Dizem que este é o Brasil, 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 o Brasil. É uma mudança de vida. Então, a palavra de Deus tem que ocupar os espíritos da nossa vida. Nós somos a vontade de inscrição da graça de Deus. Logo, a graça de Deus é um trabalho de fundo na nossa vida. Eu não sei como é que é que é isso. Olha lá no meu tratamento aí, enfim. Lá de uma vez, do lado de Deus, 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 do lado de Deus. Porque você entregou mais uma coisa e uma coisa nessa parte que eu término... Quando você recebeu em beleza aqui, férias com o de Deus, é só mit tok, E isso me reportou. Quando você começou a mergulhar a resposta na Bíblia Togrado照연res? Eu falo isso não o tem。 Não sei como se fosse estudar uma Bíblia em cl cabeça em Trijunto. Assim, para terminar tudo o conselho em Governo. Mas você foi capturado com natureza com spoiler fora do'streme em que a história minha. O pacto da graça não é o Espírito. Aí você pergunta na minha história, você não entende o que é tirar o pacto da graça e o que é o pacto da graça? O que é o batismo? Um parágrafo feminino nas águas, que se trata da construção da carne, que é ser batido em Espírito Santo, que lhe importam a vida espiritual. Então, o que é visto que prescite-vo, em fome agora, que é um que me pediu, é um que nem os caras. Ele tem sido necessário. Eu não quero que a lixa, eu não vou que a lixa, eu não quero que a lixa, eu não quero que a lixa, eu não vou que a lixa. Mas causas então, eu não vou que a palavra a palavra para posmeirão. A não é? Falabora, nossa mãe, o que é esteja não? Como as pessoas, A pessoa se identifica na parágrafa, já teria uma vida. Há pessoas aqui na igreja, não só educação de palavras, já teríamos trocação. Complicidade mais natural, já teríamos fim, trago, sabe? Qualquer outra situação da vida. Mas a palavra se tornou uma linda na parágrafa. Calma. Segura e firme. Não só sim, órgãos. Segura e firme porque há tanto, ...que é持ída e direto a sua vida, pois não está em abundância sempre. Não deve ser usado. Não deve ser usado por isso mesmo. Deixem-lheART vocales bem também, vocês não podem bur警ar, mas como era mais pouco. Agora fico aqui em ahase a dizer só não嗎? Isso é a mensagem-a-chave ou a monstony, ...me des CastleOLD heldatio para for ainda mais valor do一点 velitinho, O que você vê em profissional de Jesus vai ter que explicar? É que estou a raiva em Oswald, mas as corretoras estão longe de mim. Eu não estou mais. Eu me vou e adoro. Esse é o meu objetivo, o que é 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 o que é. Não é admitirmos nenhum perfeito que tem nada de um. Vamos começar a ver a mistura de cumprência de coisas. É um cyclop recherável que tem três anos que no brinquedo que acabou. Talvez o que você percebeu. Escutiu muito, vai efetivamente. Quando você comecema o que é 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 o que eu posso dizer? O que é bem-vindo é que você não sabe. O que é que é que não se usa até os que são tão ansioso, 3 de chave, 3 de chave, 3 de chave. Que na hora de desastrar, que não estão em toda vez com a palavra, não devem ter que estar tomando de jeito nenhum, não devem ter que morrer de jeito nenhum, e não devem ser que vai ter que ir embora. Então, a lógica que você pode descrever, e quando a coisa que você pode me mostrar, e não se compõe no poder de você, porque o que você pode mostrar em todo o que você tem. E o livro que levava e pegava a nossa própria geopatia, a porta aos dito-se a trocar e explicava tudo. Lá, nós nós podemos agarrar o que deu praia, 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 porque mudou a raiva e mudou a cruz do resto. E pra você, foi um tato forte na sua vida. Ah, você vai fazer a liderança? É geralmente, mas não foi capaz, mas não parece, não foi capaz de fazer isso na sua parte, mas isso é só para a parte. Mas não é isso agora também, não é a forma tão da vida. e nos empurraram, nos permitem, para ser acertado e no formar em Cristo. Porque eles foram apóstolos da lei. Não tem que saber o nome do Evangelho, nem que se impulsivo de São Paulo, que é a lógica que nós limita a mim. A gente escreveu, não, que a Deus começou de Cristo. Deus criou lá o Pacto da Graça de Deus. Primeiro, o Pacto da Graça de Deus. A Câmara da Graça aplica-se à leitura, à invasão e ao Espírito. Aplica-se. Põe-me. Faça-me isso assim. A leitura. E temos que habituar a ler a Bíblia, frequente nisso. Sabe? É a Bíblia que é a nossa inspiração. É a Bíblia que é a nossa forma. É a Bíblia que é a Palavra de Deus. Aощpetência e a Graça de Deus é a Capitão. É a Palavra. Não está, e como quer colocar nós? A gaspinha-se. Ahouse-se em pessoas é opres ? Aplica-se ao Pacto da Graça de Deus. A gente é51. É a Palavra, a Bíblia. cassais. E o que o que o que a gente conhece é? É né? Bom, eu acho que eu já tinha ouvido um tratamento que eu sinto antes que eu, algumas coisas que eu sinto ali no final do mundo. Olha! Então, eu não quero falar sobre isso, a gente quer dizer? Você sabe que eu não tenho, porque eu ganho que eu ganho muito tempo, que eu acho que você não tem nada a memória do mundo. Mas eu tenho certeza, não é? Mas eu tenho certeza que eu tenho certeza que não tenho nada. Seu mestre, se mencionei, e não há comida que vivem, que vivem de um dia em dito ao altar, da luz em toda vez os corredores. Eles dependem de um outro que é o máximo. Eles dependem do grande jornada da canção, e não temos que ver o meu atleta. Há uma vez, para ver o salão de Deus que tipo de imensão... Pou, são 6.3, do Altário do Norte Santo Amor, há lagos de qualquer outro mundo te surgiu, Colossô. liga-vou. Eu sou muito treinador, eu não gosto de uma vida pretiva mostrando, mediante a história porque é muito bem legal, está muito legal. Então a Palavra de Rádio, a palavra é Boca aqui, ela é uma coisa me enganada, cada dia é uma palavra, nós vamos chamá-la mais de um próprio comum. Nós temos chamá-la a palavra mais de um próprio comum. Só de ser ensinado na leite sobre quanto há na Tua Palavra a Tua Lua. Essa não é uma palavra. Lá é que eu acho que é a vida da educação todo dia. Isso é o nome de Deus não há de ver em Deus. Mas a realidade não está com aquilo, porque é o nome de Deus que eu não sou, porque é uma realidade diferente dos pacíficos, porque é o nome de Deus, o nome de Deus aqui é Heróis de Deus, que não é Dicou para a face da capital e sabe a Dicou para a face da União. Aặe para a G Profissional e a Álvarra a Tua Palavra a Tua Palavra a Tua Palavra, A Tua Palavra a Tua Palavra a Tua Palavra, A Tua Palavra a Tua Palavra. E o povo que não é, não é. No! Mas vamos ao passo a passo... É um passo a passo, estou com 7 anos, é um passo a passo. Fala! Está aqui, a palavra de forma. Mas, tem um passo que o texto deixa em direita aqui para lá. Uma coisa. Nós temos lá a palavra. Então esse é aqui, tudo de novo, E esse é o que eu dei cegmento, mas eu escolhi isso, e esse é o meu, meu, que eu vou parcer. Mas não é que eu o seu, mas não é que eu o meu. Isso tudo a nossa família do que você conhecerá. Não é que eu respondo que Jesus conheceu. Eu sei que Deus conheceu isso, porque Deus me envolveu. Eu não sei, eu não sei porque eu entendi, mas não sei porque eu não sei. Eu não sei porque eu meágico, eu não sei. Eu não sei porque eu não sei como eu lembro. a palavra de Deus que ele diz, ele diz que é eficaz. Ele é mais importante que uma espada de um mundo. Ele vai lá dentro. Ele vai lá dentro, ele chega de um especialismo que se propõe com o reino. Então, tudo que é mais importante, parece que corta. Se há outra parte, ele corta, ele vai lá dentro, mas não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo com as coisas. Ele vai, a alma da toma, ela fica rindo, ela chega. Ele vai procurando a sua maniência, ela tem tempo pra eu virar ondeira. O que você tem que estar no ar da parte dele é isto. Ele vai lá dentro, sabe? Ele vai lá dentro, sabe? As certas massonas, não tem tempo de entender, a palavra de Deus, fala, conta, ela despertá-la de um quadrinho de um total, a cara que não há naprojeta, pinta que não tente. A palavra do Deus é de sentido, não é sério. Eu digo que isso é uma coisa que cumpri. Está vindo sem prática, tudo bem, Ah, é o próprio bravo! E todo o que há o número de Pernambuco, por uma cena com a família, e tudo que eu aprendi a vida que tem uma armadura, e tal, que são as obras de tal, consideradas por todos os caras feitos. Olha, é a gente que tem uma obra, a gente vai me ajudar. A gente não consegue fingir aqui pra mim, a verdade. e a vida de que abriu, não adianta a quem conseguiu. E temos tudo nessa questão do levarão e do nosso povo, para que abriu-lhes seu. E a sua verdade também de afanagem. Somos quem sabe, e a gente não sabe nada bem, nós temos verdade, temos um povo que sabe saltar, e o povo do coração que eu não aguento. Entendeu de vocês? O que nós conseguimos? Para o que cada pessoa tem que dizer, chegue inspirado pelo amor da voz. O apóstolo, eu estou enfrentando o escondado de muitos dados agora. E pensado que o espírito é o tamanho da felicidade. Eu pego a presidência. Ora, aquele que é a condição para a paz. Quem, basicamente, é mais do que tudo quanto o bebido é educado, conforme o seu poder que opera exclusivamente no apóstolo da igreja. Não. Ele opera, hein? Quer dizer que o poder que está em mim, a instrução da Palavra, opera na tua vida. Finalmente, o poder da Palavra, o poder do espírito, opera na minha vida. Então, você não pode ser educado. Você não pode ser precastado. Você não pode ser avergonhado. Você não pode ser impalidade. A Palavra nos dá uma visão de vitória. Uma visão de vitória. Você sabe. Às vezes, inesperadamente, as pessoas batem a porta das pessoas. E, desde uma coisa que os batem-se, eu não posso acreditar. O Papai não vai ver se contribuiu à palma. Porque ele não diz que as coisas eram justas e estão injustas. Então, eu agradeço, mas agora tem que ter um momento de pânico. Você não se espera para Deus. Deus tem a solução para todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Ele nos tem na palma das suas mãos. Ele mostra o seu poder para consciência. Ele mostra o seu poder. Ele mostra o seu poder naquela incrível questão, naquele problema e naquela crítica de paz. Deus mostra o seu poder. E sabe que um dia, um povo judeu já criou? 25 e 26 graves e todos mid White e Registre But aqui isso no annonce ver outcomes w Sr n Deus queria mostrar que ele era maior do que qualquer Deus que a gente falou, ou de qualquer nome que sinta tudo em Deus. E ele injureceu o coração. Uma vez, duas vezes, o Carahó queria que o Deus tinha, mas tentou terra, praia. E quando o Carahó não suportava mais, a vida disse que Deus mostrou o seu poder em Deus, sempre o coração. O Carahó não gosta de ser verdadeiro, tem tanto o coração, não é o Deus que está animado, não é o Deus que está animado, não é o Deus que está animado, ele pode fazer qualquer coisa. Mas depois, eles estão aqui cheiosos de dificuldades, atacados, Deus luta, qual que é a situação do poder do Senhor que se chama natural. Quando aposto, na minha empresa, eu venho em cima atacado, e diz aí, se você está com o Senhor, toda a arma estorgada contra ti, não prosperará. Toda a língua que usar contra ti, juízo, tu a condenarás. Desta a herança do Senhor, este é o teu direito que de mim procede. Deus recebe essa palavra. Deus sabe que esta mão, a chuca tem para o justo. Esta noite está caindo sobre o mal, a chuca de Deus, sabe? A luz de Deus está brilhando, está acabando com as trevas na tua vida, está acabando com a dúvida na tua vida, está acabando com qualquer situação, até com os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus, esta noite, vai trazer restituição à tua vida. Você tem que crer, você tem que receber essa palavra. Então, olha, amado, a tua colheita está chegando. Nada pode parar a vida do povo desta igreja. Coragem, amado. Há algo bom esta noite para a tua vida. Você vai ser testemunho do milagre que o Criador do Universo faz esta noite na tua vida. Mas após que eu estou aqui, Henrique, eu estou aqui muito, citações inesperadas bateram na minha porta. Prende Pedro 4, 2, 5, verdade. Não estranhei que estou guardando o filho do Mãe do Bairro. Isso aqui, não está por barba. Vamos falar que está tudo extraordinário, mas o Deus está com o Espírito, que 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 está com o Espírito. Não é o Espírito, não é o Espírito, não é o Espírito. Não é o Espírito. Mas tem que terá este momento melhor para a tua vida. Está bonito essa verdade que andou para a tua vida. Primeiro tem os anos 828 dos sabendo que todas as coisas que operam para o bem do que nos claras daqueles seus sabados segundo o seu está passando por mim? eu também está passando por dificuldades? eu também se pegaram situações inesperadas olha lá todo poderoso é por nós Romanos 8, 31 diz isso vamos ver gente, quantos de árvores que tiramos, pois, à vista destas coisas das lutas, das dificuldades, dos problemas das coisas que batem inesperadas agora com fé, eu vou contar até três, na segunda parte de Deus, eu quero ouvir entusiasmo de Deus, eu quero ver pulmão eu quero ver foco, eu quero ver coragem determinação, vamos lá se deu podemos dar um pouquinho mais de força? vamos lá se deu terceira coisa, agora é a melhor agora é a melhor, vamos lá se Deus é por nós vem, será vem, vem toda a mão na tribula não não desceários qual for a situação E Jesus Cristo prometeu a ser diferente da tua vida, a graça e a misericórdia de Deus, que está na minha vida. Ele já planejou, como é que ele vai dizer? Ele já planejou as circunstâncias novas para tu atingir. Ele é bom. Ele pagou o preço para o nosso pecado. Ele nos trouxe de volta, estávamos estranhos às alinhadas, estávamos distantes do povo de Deus. Ele nos fez parte da família de Deus. Ele é um pai fiel, ele é um pai amoroso. Ele nunca nos deixará, ele nunca nos abandonará. Eu sei que cada um do nosso tem que estudar especificamente. Alguns estão aqui lutando, tantas pecados, tantas tentações, tantos problemas que não conseguem selecionar. Mas, aí, os caras que podem ser, não, 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 não. Esse, mas, às vezes, eu nunca nos abandonará. Claro que Deus está dizendo que Deus é grande, mas para Deus, para a tua parte, para a tua parte, porque Deus vai fazer a vida. Então ele disse, mas Senhor, não adianta, eu sempre sou forte, está morrendo para a tua parte, não adianta, não adianta, porque é tua parte. Não adianta, não adianta influenced the impact of lu様, não adianta, não adianta, porque é angeATIONAL, sem fall to frozen, nem falo de partida que esclarei, volta ao coração e o sangue à sua parte. Tira a pedra. Oh Senhor! Oh ENGA EN DEUS a igualdade, Deus tem que partorar, sales a partida, de dust, quests est lung rein 아- oolog, mas vem da minhaimes, que Jesus um como nas quais Deus é um movimento. Você não vai deixar de atrimir. Se vocês atribuírem, vocês vão ver... ...a Glória e Jesus. Fri da pedra. Fri da pedra. Fri da pedra. Fri da pedra. Por isso que tem o resto dessa questão, falando em que eu faço bem, tem pelo Dr. Presidente, mas não estou aqui. Sobre assim, o paciente que a tráfima de morte, podem ser sacrifícios que vão fazer. Porque não tem o que melhor a schools, Onde o seu nome é? Já vem? Um, dois, três, um. Aí, pra fora. Cheguei! 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 Cheguei, peixe. Cheguei! Mãe! Cheguei, Mariano! Cheguei! Cheguei! De novo. Umas três mãos. Três mãos. Quando você começou a cada um daqui. Um dos dois, dois anos, três mãos. Teste. E o Názar... Daí o Názar... O Názar... Tentei dentro do rio... Eu estava ali. Com o Názar... Estava ali. Seu Názar... Tentei. No meu pai. O Názar... Ainho... É o Názar... Teu Názar... É uma dificuldade da minha aqui, a verdade é uma alquimia. Sabe, é um rio de luto, de dor, mas quando ele disse, tira a pele, paga a tua parte, porque eu vou fazer a minha vida. E quando ele disse que eu te curava uns minutos, agora eu fiz o primeiro ano, que eu devolvo, depois tento aqui. Lázaro, vai outra vez, Lázaro, é bom ressuscitar-te? Olha a festa do cemitério. Lázaro ressuscitou. Por que não pode ressuscitar o amor que você um dia já tem pelo teu marido, pela tua esposa? Como não pode ressuscitar aquele sonho que está apagado dentro de uma gaveta? Como não pode ressuscitar aquele desejo que você tem de ser um empresário? Ser um homem vencedor de uma mulher vencedora? Amado, tira a pedra, faz a tua parte. Tira a pedra, faz a tua parte. Porque a parte do impossível ele faz. Você faz o possível, ele faz o impossível. Você faz o possível, ele faz o impossível. Tira a pedra. Tira a pedra. ... Tira... ... ... ... ... ... ... ... e a turma está dizendo, como é que é possível? Eu não me acolto, ele tem que pensar em uma pessoa mesmo. E estou aberto? Qual fenômeno dos figos na tua vida? Por mais trasméticos e afiantes de um dininho para o lado, está vendo que ele não se pode transformar. Ele está vestindo o telefone que ele for no meio branca, no meio ali, não é porque ele é raro. Ele tira até o homem que está fazendo aquilo. Ele dá vida. Nós estamos no seu dinheiro de portão, a mãe do trânsito é uma mulher de vida. O que é isso, meu Deus? Eu tenho que ficar com um pedido em cima. Não é verdade. Deus não quer falar, Deus não quer a vida, Deus não quer a vida. Eu tenho que ficar com um pedido em cima. Mas não podia ser o meu pedido da palavra. Eu tenho que ficar com um pedido em cima. Nossa mãe caral Mas quando você pôr uma casa própria? Boa! Eu acabei de ouvir uma senha com o colário mínimo Democrat, A paz mais importante no mundo que Deus faz, basta que eu faça a minha paz e a curar a terra, porque a paz é a terra de Deus. A curar a Deus do que Deus tem, o que Deus tem, o que Deus tem, o que Deus tem, porque Ele está tão prometido com essa palavra. É aqui que está o nosso céu, é aqui que está o nosso cérebro. É aqui que está o nosso cérebro, assim que é o Senhor. O Senhor, Deus tem a razão, quando você levantou a sua Bíblia e você disse, eu serei o mesmo. O que mais você não me mandou? serão oferecendo os? Logo a gente está brigado pela palavra, a brigada pela eternidade, a brigada pelo amor de Deus. Ela está bem bonita. Ela está bem bonita. Ela está O respeito é todo mundo, ele é cortado, ele é mais fácil de viver o mundo. Cortado para lá, cortou para cá. Estou pintando a minha parte? Deu fazer ele. O que é que é possível? Estir em paz, ouvir o tempo. Amém. 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 Então, vida indigamente. Amém. 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 cream. Senhor, Senhor! Amém. Amém. Senhor, amém. 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 a nossa vida, a nossa entrada, nossa casa, nossa família, Pai, desde o tempo de Tóia. Nossa vida aqui na Câmara, que Deus está aqui, Senhor Nome, em tudo o que nós fizemos, 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 em nome de Deus. Uma noite, adeus, 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 adeus.